Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre o meu momento gostoso do dia, que é o momento de estar com você, podendo conversar sobre temas relevantes e que fazem de fato diferença no nosso dia a dia. Muito bom contar também com o seu retorno sobre aquilo que fazemos aqui, você mandando opinião sobre os programas, você nos informando o quanto o que a gente faz aqui tem abençoado a sua vida. Isso é tudo o que queremos, essa é a nossa missão, abençoar você. Por isso, quando você nos confirma isso, nós nos sentimos agradecidos a você e a Deus por nos usar, usar a boas novas como instrumento de levar, de comunicar o amor dele pra você em tudo o que fazemos aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e pela sua participação conosco. E agradecemos também a você, querido semeador, que nos ajuda a abençoar vidas. A sua semente, ela faz toda a diferença e efetivamente nos ajuda a tocar corações. Semeadores, eles oram por nós e eles contribuem financeiramente pra que a gente possa chegar até você, todo dia, 24 horas por dia, com programação que faz diferença. Ao Senhor, toda honra, toda glória e a vocês o nosso agradecimento. Que esse Deus, que tudo pode e que está no controle de todas as coisas, abençoei cada um de vocês que nos acompanha aqui na programação da Rede Boas Novas de televisão e particularmente aqui no Cabeça Pra Cima. Gente, hoje, 29 de agosto, é o dia nacional de combate ao fumo. Um dia que merece, sim, ser colocado pra chamar a atenção de fumantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa, doença principal, né? Causa de morte de pessoas, morte, como eles chamam, evitável em todo o planeta. Pode uma coisa dessa? Principal causa de morte evitável em todo o planeta. O assunto é tão sério que, em muitos países, já se tornou um caso, um problema de saúde pública, inclusive aqui no Brasil. Talvez você não saiba, mas no nosso país, anualmente, morrem cerca ou mais de 200 mil pessoas em função do fumo. É por isso que a gente precisa falar e falar sobre esse tema. Vamos conversar sobre ele no Cabeça Pra Cima de hoje. Combate ao fumo é o nosso tema. Começamos com o informativo. O tabagismo é a principal causa de morte evitável. E quem diz isso é a maior autoridade de saúde no planeta, a Organização Mundial de Saúde. Estima-se que cerca de 4 milhões e 900 mil pessoas morram todos os anos no mundo por causa do fumo. No Brasil, são 200 mil vítimas anuais desse mau hábito. Para dar mais visibilidade ao tema, no dia 29 de agosto, é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi instituída em 1986 pela Lei 7488, criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. Um produto de fácil acesso, mas mortal, e que, segundo especialistas, não tem quantidade mínima de consumo. Afinal, são mais de 4.700 substâncias tóxicas em um único cigarro. É isso aí. O uso do fumo é um problema que já avançou bastante em nosso país, algumas regras de combate, a questão já melhorou, mas ainda tem muito caminho pela frente, muita coisa para a gente corrigir. Portanto, um tema que merece e precisa que a gente continue falando sobre ele. Hoje, aqui no Cabeça Próxima, a gente quer refletir sobre essa questão do fumo, ou melhor, do combate ao fumo, não é mesmo? E para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber o doutor Eduardo Coutinho. Ele é urologista e também uro-oncologista. Uro-oncologista é novo para mim. É, na verdade, é uma área voltada para o câncer, dentro da urologia. Queria agradecer ao convite, também estender o agradecimento ao doutor Paulo Saluxiano, diretor da Clínica Vivace. Mandou um abraço. E é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, viu? Obrigado. Isso aí. Também conosco, vocês já o conhecem, o doutor Alexandre Milagres, ele que é pneumologista, sempre aí. Mais uma vez, militante, né, doutor Alexandre? Militante também nesse tema de combate ao fumo. Muitíssimo obrigada pela sua presença. A gente que agradece o convite mais uma vez e a boas-novas de parabéns por trazer esse tema nesse dia tão importante para a saúde pública brasileira. Isso aí. Chama atenção, né, porque a gente diz, olha, no Brasil, mas não é um problema só do Brasil, hoje esse é um problema mundial, né? O tabagismo ainda sendo a doença que mais mata, a principal causa de morte em todo o planeta e ainda com essa qualificação, morte evitável, né? Podia ser evitado, mas as pessoas parecem que querem morrer. É isso? Exatamente, né, o tabagismo até no Brasil tem tido uma redução muito em função dos programas sociais, isso tudo, mas ainda é muito presente no Brasil, nos países em desenvolvimento principalmente, por conta dessa cultura. E é só uma coisa que só faz mal, não traz benefício nenhum. Pois é. Se a gente pudesse, assim, meio que avaliar a mudança que a gente já teve no Brasil, de um a dez, assim, como que a gente pode considerar, doutor Alexandre, em que ponto a gente está dessa progressão? Olha, o Brasil é o líder mundial no movimento contra o fumo. Agora, recentemente, um artigo numa revista prestigiada, avaliou todas as conquistas brasileiras e nos colocou no topo do movimento global. A gente tem legislação, que é uma coisa importante. A gente, para mudar uma cultura do fumo, é fundamental que a gente tenha leis que contribuam para isso e a gente foi, paulatinamente, conquistando essas leis e essas leis contribuíram muito para o sucesso do movimento brasileiro. Por exemplo, a lei que proíbe o fumo em ambiente fechado, que é uma lei mais recente. A lei que impede que se faça publicidade do fumo, exceto nos pontos de venda, que também nós estamos tentando mudar, mas que já foi uma conquista. A gente não vê anúncio de cigarro em nenhuma forma de mídia, nem jornal, nem revista, nem TV, nem rádio. E era assim, total, né? Eram líderes de campanha. Mal comparando, ou bem comparando, era como é a cerveja hoje. Tem anúncio de cerveja durante uma corrida de Fórmula 1, às 9 horas da manhã, durante um jogo de futebol que seja transmitido ao vivo às 11 da manhã de um domingo. Enfim, nós realmente temos um programa forte no país e a gente tem que avançar mais, porque a gente teve uma redução imensa do número de fumantes. Há poucos anos atrás, eram 32% da população adulta e hoje nós estamos com 10% da população adulta. Mas mesmo assim, são mais ou menos 20 milhões de fumantes ainda e a gente precisa ajudar, contribuir, para que também a gente reduza esse número. E essa questão é importante, a educação pela lei, pela mudança de hábito, porque a gente vê que normalmente a primeira experiência do fumante é na adolescência, ali com 12, 13, 15 anos e é onde vai ter a dependência pela nicotina. Então, as leis são importantes, porque você vê hoje em dia, poucas pessoas fumam em local fechado, porque é uma coisa que já virou cultural, mas isso por conta da lei, porque antes da lei era muito comum, avião, restaurante, qualquer lugar a pessoa estava fumando. Avião, a gente pensar, alguém fumar dentro do avião é uma loucura, é aquele lugar absolutamente fechado, ou seja, é uma pessoa, é muito egoísmo, porque é alguém que fuma e todos os outros necessariamente têm que fumar também, porque não tem muito jeito, né? Exatamente. Isso a gente fala também com relação a ambientes fechados e, de fato, a gente vê uma evolução muito significativa aqui no Brasil em relação a isso, né? Hoje, ainda tem, se tem um volume significativo de fumantes, vocês acham que as pessoas que fumam, elas fumam por ignorância ainda do quanto o cigarro faz mal ou, na verdade, ainda são outros fatores que levam a fumar, né? Porque, apesar de todas as campanhas, ainda há ignorância sobre os males de cigarro? A gente tem que entender o seguinte, o fumo, ele é condicionado por uma substância. Quer dizer, quando a gente fuma, a gente bota para dentro da gente 7 mil substâncias. Mas a gente só fuma no dia a dia por causa de uma, que é a nicotina. E a nicotina é considerada a substância de todas que existem, que podem ter efeito psicoativo, é a que mais gera dependência. Mais do que a cocaína, do que a heroína, mais do que o crack, mais do que o álcool, mais do que os calmantes, né? Benzos de azepínicos e outros. Então, nós somos instigados a fumar pela indústria quando a gente tem entre 12 e 19 anos. 90% das pessoas que fumam hoje começaram a fumar antes de terminar da adolescência. Então, uma das coisas que se sabe hoje é que o objetivo das campanhas que tentam evitar a entrada de jovens é evitar o primeiro cigarro. Porque os estudos mostraram que, do ponto de vista da genética, há pessoas que, ao experimentar apenas um cigarrinho, um só, podem se tornar já adictos, escravos da nicotina. E, tirando essa questão, a questão química, física e comportamental que a nicotina provoca, tem um outro fator importante que a OMS, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, considera a mais importante da questão do tabaco, que é a interferência da indústria. A indústria do tabaco exerce um papel tão nefasto nesse processo que era considerado o pior mal do tabagismo. Quer dizer, o tabagismo é a maior doença que a gente tem. E a indústria é a maior causa dessa doença. Ela sabe como acessar, como chegar às pessoas e como desenvolver esse vício. Apesar de também entender todos os malefícios dessa história. Desde sempre. Desde sempre. A gente fala que, no Brasil, mais de 200 mil pessoas morrem por ano em função do tabagismo. Mas, assim, o que efetivamente mata as pessoas? É o cigarro? É o fumo? Ou são doenças decorrentes do fumo? Como é que é isso? São várias doenças que são provocadas pelas substâncias do cigarro. A nicotina provoca dependência, que a pessoa continua fumando, mas existem diversas substâncias que causam as doenças. Desde vários tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de boca, de laringe, câncer de pulmão, que estão muito associados ao tabagismo. Câncer de bexiga dentro da parte urológica também tem uma relação muito forte com o tabagismo. Além da doença cardiovascular, dos AVCs. Então, assim, são diversas doenças que são causadas pelo tabagismo. E essas doenças é que acabam efetivamente provocando a morte das pessoas. Porque a gente compara um pouco o tabagismo com o HIV. O HIV é um vírus que gera, pode gerar, uma síndrome chamada AIDS. Na verdade, tudo que vem decorrente, quando as pessoas têm doenças provocadas pela AIDS, elas foram provocadas pelo HIV, porque o HIV foi um gatilho que serviu para baixar a imunidade das pessoas e as doenças aparecem. O tabaco é mais ou menos a mesma coisa. Ele é um gatilho para, a gente considera, entre 50 e 60 doenças diferentes do ser humano. Você tem doença em qualquer órgão, qualquer tecido. Você tem, de várias formas, você pode ter uma doença vascular provocada pelo fumo, que é o caso do infarto, do derrame, das doenças arteriais periféricas, que muitas vezes levam à perda de um membro. Você tem doenças inflamatórias no pulmão, como a DPOC. E como o Eduardo bem disse, 19 tipos de cânceres diferentes. Não é à toa que, em 1998, uma médica que eu tenho uma admiração por ela incrível, chamada Groh, doutora Groh Brundland, que foi presidente, foi primeira ministra da Noruega, foi presidente da Rio Eco 92 aqui. Ela também é ambientalista e ela foi a primeira mulher presidente da Organização Mundial da Saúde, que, na verdade, chama diretora-geral da organização. Primeira mulher. E o primeiro discurso que ela fez ao assumir o cargo foi eleger o tabaco como o principal problema de saúde pública do mundo. Isso em 1998. Corajosa, hein? E o Brasil tem uma história muito interessante. Não é à toa que a gente é hoje o líder no controle do mundo, mundial, porque o dia que nós estamos hoje celebrando, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, começou em 1986. O dia mundial contra o fumo foi em 1987. Ou seja, o Brasil criou um dia antes de que a Organização Mundial tivesse criado o mesmo dia. Quer dizer, o nosso esforço, que nós estamos colhendo agora os bons resultados, vem de muito longe. Verdade, verdade. Gente, assim, eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar essa paradinha. E eu queria entender um pouquinho com vocês quais os avanços que a gente já teve. 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Quais os avanços que a gente já conseguiu por conta, por exemplo, de se dedicar um dia para o combate ao fumo, para chamar a atenção das pessoas. Quais são os objetivos que a gente tem com essa campanha? O que está sendo feito? Como que cada um pode ajudar, pode participar. Afinal de contas, campanha é para gerar resultado, né? Então, vamos mexer aí um pouquinho com essa questão para ver que resultados a gente pode fazer com que as pessoas juntas alcancem. Tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, gente. Hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Só para lembrar, fumo é a principal causa de morte, né? Morte evitável entre as pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, mais de 200 mil pessoas ainda morrem por ano por causa do fumo. Muitas campanhas têm sido realizadas, mas ainda assim a gente tem esse triste número que pode ser evitado, pode continuar a ser reduzido. E é por isso que a gente está aqui conversando, né? Querendo conhecer essa questão da campanha, o que é essa campanha, quais são os movimentos, como a população pode ajudar em relação a isso. O objetivo da criação da campanha é justamente esse, né? É criar um dia para poder chamar a atenção e mover todos os esforços para divulgar, né? Mostrar os malefícios do tabagismo, porque às vezes, se você deixar espalhado durante um ano, não tem um foco tão forte, né? E, como o doutor Alexandre falou, é uma coisa que já vem há 31 anos. Então, quer dizer, não é uma coisa que é do dia para a noite que vai ter uma mudança. É preciso mudar os hábitos. Então, esses resultados que a gente está tendo hoje em dia, são frutos daquelas medidas iniciais lá de 31 anos atrás, que agora estão começando a causar essa melhora, porque o cigarro causa um dano a longo prazo também, né? Então, por isso que tem a importância da campanha para focar em um dia e mobilizar toda a população e a mídia quanto a isso. Atualmente, a gente tem, assim, muitas campanhas, né? Eu acho que o resultado é tão bom, efetivamente, né? Que a gente tem muitas campanhas. Dia Mundial do Fumo, Dia Nacional do Fumo, esse 29 de agosto. E a gente já cria aí, né? Os meses se colorindo, né? O outubro rosa, o novembro azul, o dezembro laranja e tal. Essas cores que fazem com que as pessoas digam, opa, tem um negócio sobre o qual a gente precisa pensar e a gente precisa, efetivamente, se mobilizar. Então, acho que é realmente da maior importância. O que está sendo feito? O que tem de novidade, por exemplo, esse ano e nessa campanha? Olha, a gente considera o tabagismo uma doença que gera doenças e ele é hoje o responsável por maior número de doenças que a gente chama de doenças não transmissíveis. Houve uma mudança na mortalidade do mundo que, da metade do século XX para trás, sobretudo do século XIX para trás, a principal causa de morte das pessoas eram as doenças infecciosas, que também chamada de infectocontagiosas, né? Então, eram doenças que se transmitiam de uma pessoa para outra. A tuberculose, por exemplo, matou mais de metade da população da Europa do século XVIII para trás. Mas houve uma mudança, uma industrialização, mudaram hábitos, a cultura dos povos mudou, a industrialização chegou, inclusive chegou via transformar um charuto ou um cachimbo em cigarro no final do século XIX, mas outras formas de industrialização vieram. E mudou, então, o padrão das doenças, principais doenças que matam a humanidade. Hoje, 72% dessas doenças não são mais infectocontagiosas, são doenças chamadas crônicas não transmissíveis, que incluem o diabetes, incluem o câncer, todas as formas de câncer, entre outras, o AVC, a DPOC, que é o infisão pulmonar. Mas o que a gente hoje também faz menção é que o tabagismo é uma doença transmissível. E transmissível de que forma? Transmissível pela comunicação da indústria. A indústria preparou, ao longo de décadas, com muito estudo, campanhas de, ou de desinformação, dizendo que o cigarro não seria o problema que é, que o tabaco não faria o mal que faz, mas campanhas de incentivo à iniciação. Então, diversos instrumentos foram utilizados, gente muito importante, formadores de opinião, artistas entraram nessa, Humphrey Bulger, Audrey Hepburn, gente lá na metade do século XX, que formava a cabeça pelo cinema. E a indústria conseguiu transmitir um glamour, né? Que nós agora temos a obrigação de, exercendo um papel que eu acho soberano, de comunicar em saúde, fazemos um papel de contra-informação. Quer dizer, o dia como o de hoje é um dia importante porque nos dá espaço, esse programa aqui é um belo exemplo disso, nós estamos usando o dia nacional para fazermos o programa de hoje, dá espaço para a gente fazer uma contra-informação. Quer dizer, o cigarro não tem glamour nenhum, o cigarro não torna um menino mais viril, mais corajoso, mais admirável, não torna uma moça, uma adolescente, mais desejável do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do erotismo dela, porque ela está fumando ao contrário. Mas a indústria e as propagandas muitas vezes dão, querem deixar isso subentendido e levar a crer que funciona assim. Bonequinha de Luxo, da Audrey Hepburn, naquele filme Bonequinha de Luxo, que ela fuma com uma piteira, ela usou, aquele filme era da década de 50, ela usou um vestidinho preto básico, que esse vestido acaba de ser leiloado na Inglaterra por mais de um milhão de libras esterlinas, ou seja, um vestidinho que a atriz usou há mais de 50 anos atrás, aquilo causou tanto impacto entre as mulheres, que hoje o vestidinho básico ainda é valorizado. É verdade, é verdade, está valendo para toda a vida. E olha só, eu acho bacana o que a gente está falando nesse momento, porque muita gente que está nos assistindo, de repente diz assim, ah, está legal, bacana falar sobre o dia nacional do fumo, mas isso não tem nada a ver comigo. É a minha família, isso aqui, nós estamos livres dessa história, isso não tem nada a ver comigo. Só que não é bem assim, não é mesmo? Porque as crianças, elas estão expostas aí à informação, aos coleguinhas, aos diferentes ambientes. Então, assim, todo mundo, né? Todo mundo tem a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Todo mundo pode e deve participar dessa campanha, criando consciência dos malefícios do cigarro para a população. Por exemplo, doutor Eduardo, a gente está falando aí, né? Já foi dito que esse vício, ele começa muito cedo, começa na adolescência, né? Quais são as sequelas que o fumo pode trazer para uma criança que começa a fumar cedo, para um jovem? É, a maioria das doenças tem uma relação de exposição, né? De tempo e de carga de tabagismo. Então, quanto maior for o tempo de exposição, maior a quantidade de cigarro que o paciente fuma, maiores vão ser as consequências, as chances de desenvolver algum câncer ou alguma dessas outras doenças, né? E isso que a gente nem falou do tabagismo passivo, né? Quer dizer, você fuma e as pessoas que estão em volta também estão ali inalando as substâncias. Mas já aconteceu o caso de, no consultório, chegar a paciente com câncer de bexiga e aí conversando com ela, você fuma? Não, nunca fumei. Mas o marido dela fuma há 30, 40 anos. Então, quer dizer, ela foi exposta também a esse malefício. Pois é, né? Hoje a gente considera, quer dizer, hoje no mundo morrem 7 milhões de pessoas porque fumam. E a gente considera que 10% desse número, 700 mil pessoas, isso inclui o Brasil, 700 mil pessoas morrem por terem sido fumantes passivos. O Eduardo tem toda a razão. Eu acho que é uma questão que a indústria, inclusive, tentou de todas as formas desmistificar isso, dizer que esses dados não eram reais e tal, porque existe no mundo hoje 1 bilhão e 100 milhões de fumantes. Mas existe um exército de 2 bilhões e meio de pessoas que são fumantes passivos. Então, se você começar a deixar o fumante passivo, perceber que ele também precisa entrar na luta porque ele está afetado, mesmo que não seja fumante ativo. Aliás, eu não gosto do termo fumante passivo que dá a ideia de que o sujeito não está fazendo nada. Eu prefiro o nome fumante involuntário. Ele não quer fumar, mas a fumaça está no ambiente e ele fuma. E como são 7 mil substâncias, às vezes acontece o que o Eduardo, o exemplo do Eduardo é perfeito. Eu tenho uma genética que não me leva ao câncer de bexiga. Mas, vamos dizer, é o que aconteceu com o marido dessa paciente. Ele não tinha, apesar de ser fumante, não tinha genética para fazer o câncer. Mas a esposa, que tinha genética do câncer, se expôs ao cigarro do marido e acabou ela desenvolvendo o câncer. Então, muitas vezes, você vê um fumante que foi até 90 anos de idade sem desenvolver uma doença, não é porque o cigarro não faça mal. Isso é impossível, o cigarro não fazer mal. Mas, se você não tiver o gen para a doença, você não adoece. E muita gente fala isso, né? Ah, já fuma há tanto tempo, nunca tive nada, papapá. E se gaba, né? Se gaba. Ou já tem algum tipo de problema. O que é doença vai aparecer um pouco mais para frente. Exatamente. Porque para o desenvolvimento da doença, são vários fatores, né? Então, você pode não ter um, mas se você tiver outro, você pode desenvolver. Mas o que já está mais do que provado é isso. Que tem uma relação de quantidade de tabagismo com o tempo de exposição. Então, é isso. Às vezes, a pessoa ainda não desenvolveu a doença, mas futuramente pode desenvolver, sim. E esse exemplo também que o Eduardo deu, do câncer de bexiga, é uma coisa legal para a gente pensar que, antigamente, a gente achava que o fumo era o contato direto da fumaça com a gente. Então, por isso que o câncer de pulmão é o principal câncer, né? O câncer de garganta, de laringe. Mas a gente vê que, depois que você fuma, as substâncias caem no sangue, vão para o cérebro. Por isso que a gente vai continuar fumando, porque o cérebro começa a pedir. Mas ela se espalha por todos os tecidos do nosso corpo. Então, um câncer muito comum dos ginecologistas, que é o câncer do colo de útero, tem uma relação forte com a associação entre HPV, o vírus, e o tabagismo. As mulheres que fumam têm mais HPV e têm mais câncer de colo de útero. Caramba, caramba. Realmente, é de uma abrangência e merecidamente considerado um problema de saúde pública. Problema de saúde pública. A gente já, de novo, precisa dar uma paradinha. Vou para o intervalo e a gente volta. E eu queria saber o seguinte. Quando uma doença como essa, quando um problema como esse é considerado de saúde pública, o que isso significa? Quais são os reforços que vêm atrelados a uma decisão como essa? E aí a gente está falando aqui, olha, tempo de prestar atenção. Quem fuma precisa parar. Quem não fuma, graças a Deus, e não é para fumar. E se tem alguém que fuma ao seu redor, há que se ter uma ação em relação a isso. Agora, uma pessoa que já fuma e, de repente, ela está até com algum órgão já comprometido. Isso tem retorno. Ela pode ficar boa. Se tratar, isso vai surtir resultado ou não adianta mais. Porque também pode ser que alguém esteja nos ouvindo nessa hora e diz assim, mas, ó, meu pulmão já está derretido mesmo. Não tem mais jeito. Então, vou fumar e acabou. É assim mesmo ou o que pode ser feito? Gostaria de ouvir as opiniões de vocês. Tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui conversando sobre um tema importantíssimo, né? A questão do fumo, porque hoje, 29 de agosto, é o dia nacional de combate ao fumo. Um dia escolhido pela Organização Mundial de Saúde. É da Organização Mundial de Saúde? Não, isso é do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Melhor, porque é o nosso aqui, né? Escolhido pelo Ministério da Saúde para chamar a atenção da população brasileira para o tabagismo, tabagismo, a doença que mais mata a principal causa de morte de gente aqui no nosso país. E com uma denominação assim incrível, né? Principal causa de morte evitável. Ou seja, só acontece porque as pessoas não mudam seus hábitos, não mudam o seu olhar, não tomam a decisão de parar de fumar. E você que está nos acompanhando já percebeu, né? Que o problema não é só para quem fuma, é para quem está perto de quem fuma. Porque, doutor Alexandre, eu quero adotar como é que é, não é fumante passivo. Fumante involuntário. Involuntário. Porque o fumante involuntário, ele pode ser absolutamente ativo. Pode reclamar, pode mandar o outro parar de fumar, pode dizer, olha, eu não quero fumar, então vamos lá, né? As pessoas não gostam muitas vezes, né? Mas, assim como o outro, e a gente ouve isso, né? Eu tenho direito, é meu direito. É, também é meu direito não querer fumar. É ter meu direito ter um ar limpo aqui, né? A gente teve uma preocupação em cima disso, lá no início da lei, por exemplo, que proíbe o fumo em ambientes fechados, em preservar os direitos do fumante. Fumante tem direito de fumar. A campanha brasileira, e aliás a campanha no mundo, não tenta tirar o direito da pessoa que quer fumar, de fumar. O que a gente tenta é evitar que outras pessoas se prejudiquem por isso. É mais ou menos o mesmo espírito da lei, chamada de lei seca. Ninguém está impedindo as pessoas que bebam bebidas alcoólicas. O que a lei preserva é a integridade de quem está trafegando numa via de carro a pé de moto e ser abauroado por um indivíduo que está dirigindo sob efeito de álcool. A lei não diz pra você, é proibido a partir de hoje fumar. Você não pode fumar e dirigir. Você não pode beber e dirigir. E você não pode fumar num ambiente que você possa prejudicar outros. Inclusive, a lei não impede o fumo na própria residência da pessoa. Dizia. Mas a gente também tenta aconselhar duas coisas ao fumante. Primeiro, o fumo na residência da pessoa vai fazer mal a quem estiver naquela residência. E às vezes é o próprio filho, a filha, a esposa. E a outra coisa que a gente tenta dizer pro fumante é que quando você fuma num ambiente fechado, por exemplo, aqui é um estúdio, se eu fumasse aqui, eu estaria fumando três fumaças diferentes. A fumaça que eu puxo, a fumaça que eu sopro e que depois eu inspiro novamente porque a gente precisa respirar. E a terceira fumaça, que é a pior das três, é aquela que queima no cinzeiro. Aquele cigarrinho que fica soltando aquela fumacinha, não passou pelo filtro do cigarro e nem pelo nosso. Ela tem cinco vezes mais substâncias tóxicas do que aquela que a gente puxa. Então, um indivíduo que fume, mesmo dentro da própria casa, ele não deveria fumar. Deveria fumar na janela, fora, na área de serviço, pra que ele mesmo não se prejudicasse três vezes. Dentro do carro também, né? Dentro do carro, exatamente. Dentro do carro, mesmo com a janela aberta, mas muito dessa fumaça fica dentro do carro, né? Vamos falar um pouquinho disso? Uma pessoa que fuma, né? E ela pode já estar comprometida ou não comprometida, mas se estiver comprometida, ela pode ficar curada desses problemas do cigarro ou uma vez fumante, não tem mais jeito, agora vai ter que conviver com esses problemas. É como muita doença, né? A gente não fica curado, mas a gente administra. No caso do cigarro, o que que acontece? A gente vai administrar pro resto da vida ou pode ficar curado de verdade? É, isso vai depender muito do tempo que a pessoa já vem fumando, de quanto ela fumou e da doença que ela desenvolveu também, do estágio que a doença está, né? Mas o que é certo é que quanto antes ela parar de fumar, melhor vai ser pra ela, porque algum benefício vai ter, né? Vai parar de progredir a doença, vai regredir alguma coisa. Mas em termos de cura, vai depender da doença que ela tiver desenvolvido, do tempo que ela fumou. E o que a gente falou também de se preocupar com outra pessoa, né? Porque por mais que a pessoa pense que, ah, eu já estou com alguma doença, então vou continuar fumando. Mas tem todas as pessoas em volta também que não estão com a doença, né? E podem desenvolver por conta do tabagismo. O tabagismo, ele provoca um quadro agudo de intoxicação, né? Tem um estudo muito interessante, foi tese de mestrado de um amigo meu, de um exame que nem se faz mais hoje, um exame chamado termografia. O chefe de me botava a mão num aparelho assim, e esse aparelho media o calor, e a imagem que saía traduzia o calor das mãos do indivíduo. Então, quando você ia ver, era tudo vermelhinho, o vermelho do sangue com o calor, vamos dizer, da irrigação até a periferia da mão. Aí botava uma pessoa para fumar um cigarrinho só. Esperava-se 5 a 10 minutos e repetia a termografia. Isso é uma tese da década de 70. Paulo Roberto, nome do cirurgião vascular, meu grande amigo. E aí você fazia, repetia o exame. O exame ficava azul. Ou seja, um cigarro fazia uma vasoconstrição periférica que reduzia o calor das mãos. E você imagina você fazer isso rotineiramente. Nós temos um dos produtores aqui da TV que me confidenciou uma vez que o pai dele fumava 5 más cigarros por dia. Quer dizer, são 100 cigarros por dia. Se um cigarro apenas faz esse, produz esse efeito, se você cronicamente vai fazendo isso, mas respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, é sempre importante parar de fumar. Não importa quanto tempo o indivíduo fume, se ele fuma 40 anos, se ele já teve um câncer, se ele está com câncer, se ele infartou, se ele está com enfisema, se ele tem dificuldade de respirar, ele certamente vai se beneficiar de parar de fumar, independente do estágio que a doença esteja, da idade dele, da cabeça dele, vale a pena se esforçar. E o SUS fornece, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, uma conquista nossa, o SUS fornece tratamento para quem quer fumar. Equipes profissionais e medicamentos. Isso é uma decorrência daquela questão de o tabagismo ser considerado um problema de saúde pública? Exatamente. Exatamente. Por que a gente chama uma coisa de problema de saúde pública e o outro a gente chama de uma doença? É pela magnitude, pela amplitude do problema, né? Se você tem um tabagismo, ele mata por dia no Brasil, em torno, por dia, em torno de 450 pessoas. É um avião mais moderno que existir, é como se caísse um avião a cada dia, há décadas. Caiu um avião em Fernando Noronha, eu fiz uma pesquisa de quantas pessoas se envolveram para dar entrevista sobre a queda de um avião que matou 230 pessoas, mais ou menos. Até hoje a gente lembra desse acidente, um avião da Air France. presidente do Brasil deu entrevista, presidente da França, ministros, gente que cuidava de segurança, militares, todo mundo para falar, não é que uma queda de um avião não mereça a atenção de todo mundo, mas nós estamos falando de uma doença que mata 450 pessoas por dia, no caso do avião da Air France, como se fossem dois aviões que tivessem caído hoje. É, isso é um soco na barriga, né? Um soco no estômago, essa informação, porque é isso, a gente não se liga. Não tem a dimensão. A gente não se liga, né? Porque de repente você, caiu o avião, pá, tantas pessoas morreram. E aquilo nos causa um impacto, nos causa uma consternação. Mas o que a gente está dizendo, olha, o fumo, ele mata dois aviões de grande porte por dia, cheinho. No Brasil. No Brasil, só no Brasil. Só no Brasil, né? E o que a gente está fazendo em relação a isso, né? Por conta disso. Hoje, o que a gente está fazendo é criar consciência. Isso. Criar consciência. E aí, através dessa ação da Organização Mundial, da nossa, Ministério da Saúde, né? Dia de Combate ao Fumo. Todos nós precisamos, todo dia, né? Mobilizar e ser Dia de Combate ao Fumo. Olha, eu, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu não quero deixar de falar numa coisa, provocar que a gente conversou aqui no intervalo e que eu acho que é fundamental a gente falar sim, porque, gente, eu quero falar e quero chamar atenção para isso porque é notório. Muita gente, médicos especialistas, dizem que, especialmente os homens, eles só se mobilizam por problemas que afetam a questão da sexualidade, né? E aí, eu queria perguntar para vocês isso. Quanto o fumo, ele pode afetar a questão da sexualidade no homem? É, também está diretamente relacionado, né? Tanto como a gente falou aqui dos tumores, o tumor de bexiga, o tumor de rinho, o tumor de pênis, também tem relação com o tabagismo, mas, principalmente, a questão da disfunção erétil, né? Porque, como o doutor Alexandre falou, a questão da vascularização, a vascularização do pênis também fica prejudicada. Então, os vasos não vão preencher de sangue adequadamente e vai ter uma disfunção erétil. E, muitas vezes, o paciente acha que, tomando um remédio, tratando, assim, vai resolver, mas continua com o fator causal, que é o tabagismo. Por isso que é importante, também, cessar o tabagismo para, a partir daí, conseguir fazer com as medidas que a gente tem hoje à disposição de remédios e outros artifícios, poder fazer o tratamento adequado. Mas, enquanto não parar de fumar, o fator causal continua ali e, provavelmente, não vai ter o resultado tão bom quanto teria se não parasse de fumar. E a gente sabe que não é fácil, nem sempre é fácil, né? A gente já falou, o fumo, ele vicia. E o vício, a primeira coisa, as pessoas têm que ter consciência de que elas estão viciadas, né? Via de regra, o viciado, ele diz assim, eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser, não tem nada a ver comigo, né? Ah, eu posso parar, mas eu não quero parar. Então, o caminho é, primeiro, a gente ter consciência. Ter consciência, entender que já se tornou um vício e buscar mecanismos de cura, né? E uma coisa importante também, Celeste, é que a gente está falando de prevenção secundária, né? Quer dizer, você já fuma e tentar parar de fumar para evitar desenvolver algumas doenças. Mas é importante também a gente trabalhar, e eu acho que no Brasil se trabalha pouco isso, a prevenção primária do tabagismo, ou seja, evitar a primeira experimentação, evitar que a criança entre em contato com a nicotina. A gente sabe que a adolescência dura, em média, 72 meses, né? Dos 12 aos 18, ao completar 18 anos, dá 72 meses. Mas você fazer com que uma criança não experimente um cigarro durante 72 meses é muito difícil. Ela só vai não experimentar se ela estiver conscientizada. Então, eu acho que a prevenção primária, a gente tem que estimular mais. Eu acho que as escolas têm que participar mais do movimento brasileiro, que é um movimento forte, mas apesar das escolas. São poucas os colégios que têm crianças e adolescentes que se envolvem nessa conscientização. São pouquíssimos. Eu, pessoalmente, posso contar nos dedos aqui no Rio de Janeiro. E a gente sabe da importância. Se você corta a entrada do jovem, daqui a pouco o vício vai embora. Há experiências, por exemplo, na Finlândia, que a Finlândia começou a jogar mais pesado na conscientização para não adesão, a não entrada de meninos e meninas, do que no tratamento do fumante. Mais uma vez, a gente vai para aquela história de que precisamos, sim, no nosso país, é criar a consciência da prevenção. Exatamente. E para todas as doenças, e o tabagismo é uma doença. É muito mais barato, inclusive. É muito mais barato prevenir do que remediar. Exatamente, certeza. Então, a gente cuida antes, evitar que aconteça. E é aí que entra você. Você que está dizendo ou pode ter pensado, esse assunto não tem nada a ver comigo. Tem sim. Porque se as escolas precisam criar campanhas dentro das nossas casas, a gente precisa conversar. Conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos amigos, conversar com os nossos netos. Porque quando a gente fala, a gente abre um espaço de reflexão e de entendimento. E aí a gente pode lembrar aquele meu versículo preferido da Bíblia, né? Ou um dos que eu mais gosto, né? Que é, a gente muda pela transformação da nossa mente. Isso é educação, né? A Bíblia nos recomenda. A educação é que gera as mudanças mais significativas na nossa mente. Vamos para o intervalo. É isso aí, queridos. Só completando o versículo, você lembra, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É assim que a gente conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você tenha saúde, que você tenha uma vida saudável, uma vida de qualidade, uma vida plena e abundante. E o fumo tem tirado isso de você. Se você é um fumante, pare de fumar. Toma essa decisão hoje e você vai ver que a sua vida, ela vai ganhar qualidade de verdade. De verdade, né? Isso aí, gente. Uma loucura, né? É importantíssimo a gente poder conversar, conversar com gente que conhece, que pode trazer as informações corretas aqui para a gente, né? Sobre essa questão do tabagismo. Hoje em dia, no Brasil, a gente ainda tem alguma estatística em termos de mulheres e homens. Homens continuam fumando mais do que as mulheres. As mulheres vinham numa tendência crescente, né? Aí, também nisso, disputando com os homens. Mas já houve alguma conscientização maior para que as mulheres não entrem nessa competição? Olha, o que a gente tem de informação é que os homens fumam no Brasil o dobro das mulheres. Mas tem um fenômeno diferente com as crianças, é que as meninas estão começando a fumar já há alguns anos mais do que os meninos. E as mulheres em relação ao fumo, elas são a parte mais fraca. Quando a gente diz a mulher é o sexo frágil, isso é uma frase, eu não sei nem quem inventou, mas virou uma figura de linguagem. Mas em relação ao tabaco, as mulheres são mais frágeis mesmo. Por exemplo, quando uma mulher infarta e um homem infarta, as consequências piores acontecem com as mulheres. Tem mais morte súbita, menos bons resultados, os desfechos são piores. Dizem que, inclusive, pelas artérias serem menores, a obstrução acaba ocorrendo mais facilmente na mulher do que no homem, a obstrução da coronária. A gente acha que as meninas precisam ser conscientizadas, porque a ideia do glamour, talvez não tanto o charme de fumar, mas a ideia de que talvez você emagreça fumando. Isso é uma ideia horrorosa, que existem milhares de formas da gente emagrecer e essa não deve ser uma dessas. Emagrece, né? Mas é verdade, emagrece, porque fica com tuberculose, fica com um monte de doença, papapá, aí fica seca. Agora adianta? Pelo amor de Deus, não adianta. Isso aí. De verdade, né? Sem contar que a mulher que fuma, ela, e se ela estiver grávida, ela transfere um monte de problemas para esse bebê. É, tem todas as consequências da passagem das substâncias pela placenta também e o feto também vai ser afetado. Então, tabagismo na gravidez é a pior coisa que pode ter. Mas hoje em dia, acho que a conscientização, acho que a palavra é essa, realmente já está bem maior e a gente vê menos frequentemente essas coisas acontecendo. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o seguinte, o cigarro não só é um problema de saúde, problema sanitário, mas ele também é um problema econômico. Hoje em dia, a gente considera a questão econômica e ambiental também, porque um quarto das florestas do mundo foram queimadas por guimbas de cigarro jogadas na mata. A gente precisa entender que a indústria sempre vendeu a ideia que ela era boa para a economia dos países. Um estudo recente lançado em maio aqui no Brasil mostrou que o país gasta quase 60 bilhões de reais por ano com as consequências as mais diversas de fumar. É mais do que quatro vezes o que arrecada em tributos pela produção e venda do cigarro. E a gente, dentro dessas, por exemplo, o que significam 60 bilhões de dólares, de reais? Hoje, o nosso presidente está fazendo um pacote de privatizações que, segundo eu soube, alcançará, se for vendido da forma como ele está propondo, 60 bilhões. Quer dizer, são 57 empresas, incluindo a Eletrobras, que vai dar, num total, o mesmo valor que nós gastamos com os problemas do cigarro, só que esse são por ano. O patrimônio que vai ser privatizado é um patrimônio do povo brasileiro, para sempre o cigarro teria esse gasto anualmente. Pois é. E aí a gente diz, né? A grande desculpa que vem sempre, ah, mas dá milhões de empregos. É verdade. E mata milhões de pessoas. Então, vamos trocar? No duro, no duro. A gente troca esses empregos por vida. Por vida saudável, né? E nós estamos tentando fazer isso ajudando os agricultores a mudar a produção, a sair, parar quem queira, parar de plantar tabaco e plantar alimento. Como diz um amigo meu, Charles Lambe, da Santa Catarina, que cuida dessa agroecologia, tabaco não é alimento. É isso aí. Tabaco é morte. É morte certa. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês, a possibilidade desse papo. Obrigadíssima pela sua presença. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a participação. E só lembrar também os telespectadores que por acaso estiverem fumando e decidirem parar de fumar, que não é fácil. Aproximadamente só 5% das pessoas que tentam parar de fumar conseguem parar de fumar na primeira tentativa. Mas, como foi dito aqui, existem diversos mecanismos, um tratamento multidisciplinar com várias opções para ajudar nessa fase, que não é uma fase fácil e que deve contar também com o apoio de toda a família. Perfeito. A família é fundamental, fundamental nesse processo. Eu faço minhas palavras do Eduardo e agradeço a TV Boas Novas e a você, particularmente, a oportunidade que a gente tem de trazer esse tema para os seus telespectadores. É isso aí, gente. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui, a oportunidade de conversarmos. E não é fácil, mas nada na vida é fácil. Viver nem sempre é fácil, mas quando a gente quer, é possível. Esse é o primeiro ponto. Basta a gente querer e a gente chega lá. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. E a gente termina o programa sempre com boa música. E quem canta para a gente hoje é a Esther Lima. Paz! Jesus, te dou meu coração Te dou esta canção Sobre a ti Pai, te dou todos os meus dias E toda esta melodia É para ti Meu Deus, recebe a minha vida Junto a esse louvor Pois o Senhor já sabia Que é tudo teu meu amor Oh, 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 oh E nada vai me afastar de Ti, Senhor Eu abro mão do que preciso ou for E nada vai me separar do Teu amor Nem a morte, nem a vida E nada vai me afastar de Ti, Senhor Eu abro mão do que preciso ou for Mude, tente mudar Cabeça pra cima